Localizado na região centro-oeste do Brasil, o estado de Mato Grosso conta com 141 cidades, ocupando a 15ª posição entre os estados com o maior número de municípios. Sua população, segundo dados do último censo do IBGE, é de cerca de 3,6 milhões de habitantes, o que faz de Mato Grosso o segundo estado mais populoso do centro-oeste e o 16º do Brasil. Com mais de 10% do território nacional, Mato Grosso ocupa o posto de terceiro maior estado do país, com mais de 900 mil quilômetros quadrados de extensão. Território maior que Reino Unido, Japão, Portugal e Grécia juntos. O estado é um dos que apresentam maior desenvolvimento econômico nos últimos anos. A exportação de grãos e a atividade pecuária são responsáveis por esse sucesso, mas o estado não se resume a isso. Ao mesmo tempo em que é peça-chave na segurança alimentar do Brasil e do mundo, Mato Grosso preserva 62% do seu território, área maior do que a França. Sua posição geográfica é estratégica no mapa brasileiro, praticamente no centro da América do Sul, o que permite conexão fácil a vários estados do país. O estado de Mato Grosso possui paisagens deslumbrantes do Cerrado Brasileiro, proporcionando às cidades matogrossenses um gigantesco potencial turístico. É lá que se localizam o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que atrai aventureiros do mundo inteiro interessados no ecoturismo e boa parte do Pantanal. Além disso, Mato Grosso possui cidades que se destacam pelos excelentes índices de qualidade de vida, o que tem atraído, cada vez mais, moradores interessados em mudar de vida. Sua capital, Cuiabá, dispensa apresentação. Conhecida como Cidade Verde, une boa infraestrutura e opções de entretenimento de um grande centro à tranquilidade e qualidade de vida, trazidas por suas amplas áreas verdes. Cuiabá, que tem população de aproximadamente 650 mil habitantes, faz divisa com a Chapada dos Guimarães e suas belas cachoeiras, sem falar do Pantanal com toda a sua rica fauna e flora, com o Cerrado e com a Amazônia. Aliás, Mato Grosso é o único lugar do mundo onde é possível encontrar essa harmoniosa mistura entre os biomas. A região metropolitana da capital conta com um conjunto de importantes e prósperas cidades, que juntas concentram cerca de 30% da população total do estado. Mas o interior do estado de Mato Grosso é tudo de bom. Apresentamos agora nossa lista recente com 10 excelentes cidades para viver bem, no interior do estado de Mato Grosso. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Abrindo nossa lista, temos a cidade de Alta Floresta. Alta Floresta está localizada a cerca de 830 quilômetros da capital estadual, Cuiabá, e conta com população de aproximadamente 60 mil habitantes. A coragem e a determinação do visionário Ariosto da Riva, aliada à coragem e à esperança de milhares de pessoas vindas de várias regiões do Brasil, deram origem à Alta Floresta, um município que, ao longo das suas quase cinco décadas de existência, acumulou inúmeras conquistas e se projetou para um desenvolvimento consistente, tendo como base de sua empreitada o sucesso e o declínio de vários ciclos da economia, como, por exemplo, o ciclo do ouro, o ciclo da madeira e a pecuária, que se solidificou na região. Hoje, a cidade do Nortão Mato Grossense, que é potência nacional na pecuária e conta com diversos rios em sua região, vem se destacando no agronegócio, oferecendo atrativos tanto para o lazer quanto para os negócios, atraindo muita gente que chega à cidade para passear ou para trabalhar, e muitas indústrias, principalmente ligadas ao agro. Se a pecuária, com um dos maiores rebanhos bovinos do estado, está consolidada há vários anos, a agricultura demonstra um crescimento gradativo impressionante. Alta Floresta é a mais nova fronteira agrícola em franco desenvolvimento. São inúmeros investimentos, principalmente na construção de silos e na expansão do plantio de grãos, como a soja, por exemplo. É uma cidade com muitas oportunidades e que possui boa infraestrutura, contendo uma rede de atendimento de saúde com várias especialidades. Um polo educacional com várias instituições de ensino e uma rede diversificada de empresas, atendendo a população nos mais diversos segmentos. Alta Floresta também possui um aeroporto com uma das maiores pistas de pousos e decolagens do centro-oeste do Brasil e possui potencial no turismo, com destaque para a pesca esportiva e o turismo rural. Por tudo isso e muito mais, Alta Floresta é uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso para se viver. Seguindo nossa lista, temos o Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma jovem cidade localizada na região médio norte do estado de Mato Grosso, que, apesar da pouca idade, se destaca pela sua infraestrutura e pela qualidade de vida de sua população. Cidade de trabalhadores, conquistadores e desbravadores, Lucas do Rio Verde teve seu início na metade da década de 70, com as obras de abertura da rodovia BR-163, que mobilizou os primeiros colonizadores para esta região de Cerrado, distante 340 quilômetros da capital matogrossense. No entanto, somente em 1988, o município conquistou sua emancipação político-administrativa, quando já contava com 5.500 habitantes. Mais de três décadas depois, esta moderna, pujante e dinâmica cidade, cujo nome rende uma homenagem a Francisco Lucas, antigo seringalista e desbravador da região, e ao Rio Verde, que corta o território municipal, assim chamado pela cor esverdeada que apresenta, conta com população de aproximadamente 84 mil habitantes, que tem um enorme orgulho de viver na cidade que, em tão pouco tempo, tornou-se um polo de desenvolvimento e uma das maiores economias do Estado, além de ficar conhecida por possuir um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, do país, e de ser destaque regional em infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e educação. Com terras férteis e clima favorável, a agricultura é a base forte da economia. Com a verticalização e a diversificação na produção, impulsionou a economia e abriu caminho para fazer de Lucas do Rio Verde a capital da agroindústria. A busca por novas tecnologias no campo impulsionou a criação da maior feira tecnológica voltada ao agronegócio de Mato Grosso. O Show Safra é um importante evento da cidade e do Estado de Mato Grosso, que serve como vitrine do agronegócio matogrossense. A feira reúne o que há de mais avançado na tecnologia agrícola e mostra a evolução do agronegócio no Estado. Imensos monumentos espalhados pela cidade fazem a alegria dos turistas e contam muito sobre a história do município. Essas são algumas características de Lucas do Rio Verde, que é uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso, para morar. Na sequência, temos a cidade de Cáceres. Nascida no berço do Pantanal, batizada nas águas do Rio Paraguai, Cáceres faz fronteira com a Bolívia e é a principal cidade matogrossense abrangida pelo Pantanal. O município está distante cerca de 210 quilômetros da capital, Cuiabá, e tem população de aproximadamente 90 mil habitantes. Apesar de ser considerada uma típica cidade pantaneira, Cáceres está situada dentro da Amazônia Legal, que compreende, além do estado de Mato Grosso, mais oito estados brasileiros. O Pantanal Norte, onde fica Cáceres, é chamado também de Pantanal Amazônico, por estar totalmente inserido na Amazônia Legal. A pecuária é uma das principais atividades econômicas da cidade. Cáceres ocupa a quarta posição dos municípios que mais produzem bovinos em todo o país, e vem se destacando como uma das regiões mais promissoras em relação à genética bovina. Localizada no coração do Pantanal, Cáceres é polo de saúde e possui uma completa rede de ensino, com escolas, universidades e faculdades, que atendem estudantes desde o ensino básico infantil até o ensino superior. Em pleno desenvolvimento, nos últimos anos, Cáceres vem estruturando-se como um importante porto fluvial matogrossense, incorporando-se à política de integração latino-americana, buscando a implantação de um sistema de transporte intermodal. A cidade se destaca no turismo histórico e esportivo, encontra-se situada numa das regiões mais privilegiadas do Pantanal Matogrossense, visto que ostenta uma das maiores potencialidades turísticas do estado, ou seja, a grandiosidade e a beleza do Rio Paraguai e seus afluentes. O turismo em Cáceres se desenvolve em torno da pesca esportiva, sendo sede de um evento mundial, o Festival Internacional de Pesca Esportiva, FIP, registrado no Guinness Book como o maior campeonato de pesca do mundo em águas fluviais. Cidade bicentenária, Cáceres possui inúmeros atrativos naturais e construídos, casas e casarões, monumentos seculares, rios, cachoeiras e matas, majestoso Pantanal, marco do Jauru e Catedral. Por tudo isso e muito mais, Cáceres é uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso para se viver. Mato Grosso É um polo regional em Mato Grosso, sendo a principal cidade da região conhecida como Vale do Araguaia, nas proximidades da divisa com o estado de Goiás. Sua economia baseia-se principalmente na agropecuária, turismo, comércio e agricultura, com destaque para a produção de grãos. A cidade tem se destacado como um polo de comércio e geração de empregos. O potencial de crescimento do município vem atraindo cada vez mais empreendimentos à localidade, evidenciando o grande potencial de desenvolvimento da região. A cidade conta com uma boa infraestrutura, incluindo comércio diversificado, hospitais, escolas, restaurantes, hotéis. O aeroporto de Barra dos Garças também facilita o acesso à cidade para os visitantes. Conhecida como Paraíso das Águas, Barra dos Garças é banhada por dois importantes rios do centro-oeste, o Garças e o Araguaia, que separam três municípios e dois estados, formando a região turística Encontro das Águas, cercada de belezas naturais que poucos lugares no planeta possuem. Com inúmeros atrativos naturais, Barra dos Garças tem se consolidado como um polo turístico no estado de Mato Grosso, entrando na rota de diversas agências turísticas do estado e do país. As inúmeras cachoeiras, a Serra do Roncador, o Parque Estadual da Serra Azul, as praias de Água Doce e o Parque das Águas Quentes, são pontos muito visitados pelos turistas. A cidade possui uma rica diversidade cultural. Há diversos festivais e eventos ao longo do ano, como o Festival de Praia, que atrai muitos visitantes durante o verão. Os povos indígenas fazem parte do cotidiano da cidade. A convivência harmônica com a população chama a atenção dos turistas, que inclusive podem vivenciar suas festas e rituais tradicionais em algumas épocas específicas do ano. Essas são algumas características de Barra dos Garças, que é uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso para se viver. A próxima cidade é Tangará da Serra. Localizada no sudoeste do estado, a 240 quilômetros da capital Cuiabá, Tangará da Serra conta com população de 106 mil habitantes e é uma cidade jovem. O município, que possui área de 11.325 quilômetros quadrados, foi criado na década de 70 e é destaque pelo seu rápido crescimento populacional e econômico. Seu planejamento urbano contribuiu e contribui, com um crescimento de forma organizada, oferecendo ótima mobilidade e possibilitando um desenvolvimento eficiente e moderno. Nos últimos anos, a cidade desenvolveu-se ainda mais rapidamente, alavancando o setor de construção civil com elevado número de novas moradias em construção nos bairros da cidade. Com uma forte vocação para o agronegócio, Tangará aos poucos foi atraindo novos investimentos e se fortalecendo, graças a um calendário de eventos diversificado, que atrai muita gente durante todo o ano. Entre eles está a Expo Serra, exposição agropecuária, comercial e industrial da cidade. Tangará da Serra é celeiro de produção, polo educacional, tem comércio ativo e diversificado, é cidade referência do Médio Norte de Mato Grosso, é a quinta maior força econômica e populacional do estado, além de possuir IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, acima das médias de Mato Grosso e do Brasil. Além de toda sua pujança econômica e boa infraestrutura, Tangará da Serra também é um paraíso do ecoturismo brasileiro. Sua localização entre as Serras Tapirapuã e dos Paricis delimita dois ecossistemas importantes do território brasileiro, o Pantanal Sul e o Chapadão dos Paricis, Norte. Suas características geográficas propiciam a ocorrência de inúmeras nascentes de rios e águas cristalinas, cachoeiras e matas abundantes. Nas proximidades é possível praticar tanto turismo de aventura quanto de contemplação. Em resumo, Tangará da Serra é uma cidade jovem, com muitos atrativos e boa infraestrutura, que atende bem quem deseja conhecer tanto suas belezas naturais como fazer negócios, e é claro, oferece ótima qualidade de vida para quem já mora ou para quem deseja viver na bela cidade. Essas são algumas características de Tangará da Serra, uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso para morar. A próxima cidade da lista é Sorriso. Localizado no centro do estado de Mato Grosso, a aproximadamente 420 quilômetros da capital estadual, Cuiabá, o município de Sorriso conta com população de 110 mil habitantes. Por sua colonização, constituída por migrantes de todas as regiões do país, mas, principalmente do sul, a tradição gaúcha é bastante forte na cidade. Sorriso possui uma economia robusta, impulsionada principalmente pela pecuária e agricultura. Grandes propriedades rurais cercam a região, com avançadas técnicas de plantio e colheita. A região também é sede de indústrias relacionadas ao agronegócio, como armazéns, cooperativas e empresas de processamento de alimentos. Conhecida como a capital nacional do agronegócio, Sorriso carrega no nome a alegria de quem vive em um dos lugares mais prósperos e bonitos do Brasil, rodeado por cachoeiras, florestas e gigantescas lavouras. A cidade passou por um rápido crescimento nas últimas décadas, acompanhando o desenvolvimento do setor agrícola. Há uma mistura de áreas urbanas e rurais, com bairros residenciais, áreas comerciais e também vastas extensões de terras agrícolas ao seu redor. Com boa infraestrutura, Sorriso é pólo de uma região produtora de alimentos, com mais de 6 milhões de hectares cultivados a cada ano. Grandes empresas do agronegócio estão instaladas na cidade, o que contribui para o desenvolvimento de toda a região e gera alta taxa de empregabilidade. Sua localização privilegiada no centro do estado e as excelentes vias de acesso aéreo e terrestre, que se interligam aos principais portos e aeroportos do país, faz com que Sorriso seja destaque no turismo de negócios. Eventos importantes como feiras, congressos, convenções, encontros, fóruns, exposições, corridas, festivais, movimentam vários setores da cidade, principalmente indústrias de hotelaria, transporte aéreo, locação e restaurantes. Podemos destacar a Expo Riso, que é considerada uma das maiores e mais conhecidas festas de portões abertos de Mato Grosso, e conta com shows e rodeios. Além disso, Sorriso dispõe de excelente infraestrutura de serviços, é destaque em saúde e educação, além de contar com atrações turísticas encantadoras. Por tudo isso e muito mais, Sorriso é uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso para se viver. A próxima cidade é Várzea Grande. Várzea Grande está localizada na região centro-sul do estado e faz parte da região metropolitana de Cuiabá. Por isso, por questão de proximidade com a capital matogrossense, não é considerada do interior do estado. Mas não poderia ficar de fora da nossa lista, das melhores cidades do Mato Grosso para morar. É fácil entender porquê. Cidade industrial, que alia tradição e modernidade. Várzea Grande é o segundo município mais populoso do estado, com cerca de 300 mil habitantes e é terra de gente hospitaleira, da prosa na janela, do jeito feliz de viver. Importante centro comercial e de serviços da região, Várzea Grande, ou simplesmente VG, é a cidade matogrossense que mais atraiu pessoas ao longo dos últimos 12 anos. O município detém a maior densidade demográfica do estado, registrando 413 pessoas por quilômetro quadrado. A cidade possui uma infraestrutura urbana bem desenvolvida, com hospitais, escolas, universidades, shopping centers. Além disso, sua localização privilegiada, a apenas 8 quilômetros da capital estadual, possibilita aos moradores da cidade acesso a todas as facilidades de um grande centro urbano, preservando um clima interiorano. Sua economia é diversificada, com destaque para a indústria, comércio e serviços. A cidade passou por um processo de crescimento significativo nas últimas décadas e alcançou bons índices de qualidade de vida. Várzea Grande se destaca pelos altos índices de geração de empregos e pela profissionalização dos habitantes. Um bom exemplo disso é o Parque Tecnológico de Mato Grosso, que é um empreendimento com potencial de tornar VG um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico e econômico do estado de Mato Grosso e do Brasil. VG tem uma rica cultura popular, expressa nas festas religiosas, no artesanato, na culinária e na música. É conhecida como a cidade dos ipês, por causa das árvores que embelezam as ruas e avenidas. A cidade conta com diversas opções de lazer e pontos turísticos, para diversão em família e passeios de todos os tipos. Além disso, o município faz parte do Pantanal Mato Grossense, uma das maiores áreas úmidas do mundo, o que proporciona oportunidades para o turismo ecológico e a observação de fauna e flora locais. Essas são algumas características de Várzea Grande, uma das melhores cidades do Mato Grosso para se viver bem. Na sequência, temos a cidade de Primavera do Leste. Com população de aproximadamente 85 mil habitantes, Primavera está localizada no entroncamento de duas importantes rodovias, a BR-170 e a MT-130, a 240 quilômetros de Cuiabá, a capital do estado. Sua localização favorece o escoamento da sua forte produção agropecuária. Primavera do Leste se destaca como polo regional, com 10 cidades em seu entorno, e é referência nas áreas de saúde, educação e qualidade de vida. Com a maior frota de aviões agrícolas do país, sendo referência nacional em mecânica nesse segmento, a economia local tem ênfase no comércio e na agricultura, e é berço de gigantes nacionais do agronegócio. Em constante e acelerado crescimento, a cidade vem recebendo diversas novas indústrias nos últimos anos, o que tem gerado muitos postos de trabalho e contribuindo para o seu desenvolvimento. Conhecido por suas extensas áreas de agricultura e pecuária, o lugar irradia um espírito de progresso e vitalidade. Suas paisagens deslumbrantes, com colinas e campos verdejantes, oferecem um cenário espetacular tanto para os moradores quanto para os visitantes. Além disso, a cidade possui uma boa infraestrutura, com diversos estabelecimentos comerciais, serviços e opções de lazer. Em resumo, Primavera do Leste é um local encantador para se viver, permitindo desfrutar da tranquilidade do campo, sem abrir mão das conveniências da vida urbana. A cidade se destaca por uma economia vibrante e diversificada, impulsionada por indústrias de renome, que têm contribuído significativamente para o crescimento local, com um foco especial na agricultura e comércio. O município tem se fortalecido em seus polos industriais, localizados nos três extremos da região. A cidade promove eventos esportivos, culturais e festivais ao longo do ano. Em destaque, o aniversário da cidade, que ocorre no dia 13 de maio, com diversas atividades festivas, como desfiles cívicos, apresentações culturais, shows musicais e eventos esportivos. O Prima Canta e o Festival de Comida de Rua, que celebram a culinária local e regional. E a Expo Primavera Rodeio Show, exposição agropecuária e festa do Peão de Primavera. Essas são algumas características de Primavera do Leste, que é uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso, para se viver bem. Seguindo nossa viagem pelas maravilhas do interior do Mato Grosso, chegamos a Rondonópolis. A cidade de Rondonópolis está localizada a cerca de 210 quilômetros da capital, Cuiabá, no sudeste do estado de Mato Grosso. Estratégicamente posicionada entre as rodovias, que são vias fundamentais para o transporte de grande parte da produção agrícola e industrial de todo o Brasil, por diversos portos e para os principais centros metropolitanos. Com uma população de aproximadamente 245 mil habitantes, Rondonópolis, a capital do Bitrem, a Rota do Progresso, a Rainha do Algodão, é uma potência agrícola e industrial. Representam um importante polo que atende 21 municípios e cerca de 600 mil habitantes. E é hoje a segunda maior economia de Mato Grosso, e está entre as 100 maiores economias do país. Nos últimos anos, houve um intenso processo de industrialização e verticalização da economia, tornando Rondonópolis um polo industrial extremamente poderoso, com mais de 26 mil empresas em atividade, desde microempreendedores individuais, pequenas, médias e grandes, que mantém seu mercado aquecido, gerando muitas oportunidades de emprego. O setor industrial e o agronegócio movimentam Rondonópolis, mas o diferencial é o turismo, que transforma a cidade em um badalado destino de festas no estado. É nesse rico município que acontecem alguns dos principais eventos culturais do calendário do centro-oeste brasileiro, como feiras agropecuárias, festivais musicais e festas country. Com seu clima tropical, Rondonópolis tem mais cara de cerrado que de pantanal. O município oferece uma boa infraestrutura para seus habitantes, e também ótimas opções de lazer, com passeios de aventuras e atividades ao ar livre. Sem contar que a cidade é destaque regional em saúde, com hospitais e clínicas de referência. E em educação, com uma completa rede de ensino, que atende estudantes desde o ensino básico infantil até o ensino superior, com boa oferta de instituições de ensino públicas e privadas. Por tudo isso e muito mais, Rondonópolis é uma ótima cidade para morar e excelente para se viver, investir e empreender no interior do Mato Grosso. E fechando a nossa lista com chave de ouro, temos a cidade de Sinop. Localizada a 500 quilômetros da capital, Cuiabá, Sinop conta com população de aproximadamente 200 mil habitantes, e é a principal cidade do norte matogrossense. Com hospitalidade típica interiorana, tendo a agropecuária como destaque de uma economia diversificada, dinâmica e em constante desenvolvimento, Sinop é pólo na saúde, educação e prestação de serviços. Possui um comércio vibrante e um setor industrial em expansão, sendo referência em todos os serviços para mais de 60 municípios vizinhos, abrangendo um mercado consumidor com população superior a 600 mil habitantes. A riqueza do agronegócio do norte de Mato Grosso converge para Sinop, e é de Sinop que saem os insumos, os equipamentos, a tecnologia e o conhecimento, que fazem o setor produtivo prosperar. Com localização estratégica, Sinop, além de contar com um estruturado aeroporto e ser ponto estratégico ferroviário, conta com fácil acesso a várias rodovias, entre elas a BR-163, que corta o Mato Grosso de norte a sul, e em Sinop vira avenida, com impressionantes 37 quilômetros de perímetro urbano. Destaque em educação, Sinop conta com diversas escolas públicas e privadas, do ensino básico e médio. O município é também conhecido por ser uma cidade universitária, pois possui diversas instituições de ensino superior presenciais e de educação à distância. Sinop recebe influências de várias regiões do Brasil, o que se reflete em festas tradicionais e diversos eventos culturais ao longo do ano, como festivais de música, teatro e exposições. O Rio Telespires, com seus cenários belíssimos, permite diversificadas atividades esportivas, o que atrai muitos turistas para o município. Além disso, Sinop possui áreas de proteção ambiental, que abrigam uma rica biodiversidade e oferecem oportunidades para a prática de ecoturismo. Em resumo, Sinop é uma cidade em constante crescimento e desenvolvimento, com uma economia diversificada, boa infraestrutura e uma variedade de opções de lazer e cultura. É um lugar que combina o dinamismo de uma cidade em progresso, com a proximidade da natureza. Por tudo isso e muito mais, quem mora em Sinop tem, acima de tudo, qualidade de vida, o que faz a cidade uma das melhores opções para se viver bem, no interior do estado de Mato Grosso. Com 141 cidades e uma capital incrível, é claro que a nossa lista poderia ser bem mais extensa, e este vídeo poderia ser bem mais longo. Mas o importante é destacar que o estado de Mato Grosso possui excelentes opções para quem deseja viver muito bem no centro-oeste desse gigante chamado Brasil. Mato Grosso